Fala galera, lindas do meu coração! Pra quem não conhece... Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, estou aqui com o Chuanes. Pode me chamar de Raimundinho. Raimundinho? O Raimundinho. Porque hoje, olha a quantidade de chicletes que a gente comprou. Vários. Detalhe que a gente foi em 3 vendinhas pra comprar. Porque a gente não encontrava tipos de chicletes diferentes. Porque hoje, a gente vai fazer um chiclete gigante com todos esses chicletes. Sabores. Eu não sei como a gente vai fazer. Você vai fazer no fogo? Você vai fazer no microondas? Você vai fazer no liquidificador? Eu acho melhor o liquidificador não. Eu acho. Quebrou o liquidificador. Eu acho que quebrou o real, olha isso. Pô, pega alguma coisa lá. Não, o liquidificador não. Eu acho. Né? Quem não assistiu, eu quebrei o meu liquidificador fazendo balafine gigante. E aí agora eu acho que eu não queria quebrar de novo. Deixa eu comprar um novo. O que eu acho? A gente tem que misturar na mão mesmo. E fazer uma massinha. E faz uma bolona. E faz uma bolona. E se parar pra pensar, tem muito trás. A gente mais quer dar um sabor. Aham. Então será que tem quantos sabores ao todo aqui? Uns 20 sabores? Aham. Aqui ó. 1, 2, 3, 4... Aqui só tem 5 sabores. Aqui mais 3, 8, 9, 10. Mas tudo isso tem mais de 20 sabores. É. Eu não sei qual que vai ser o gosto não. Eu também não, mas eu estou curiosa. E é duro né? Liquidificador não vai bater chiclete. Então, exatamente. Esse é... Só que é duro também pra gente... Não. Aí tem questão. Liquidificador não vai bater chiclete. A não ser que a gente coloque um líquido. Mas se colocar o líquido vai estragar. A panela, se a gente derreter, também vai estragar. Porque chiclete quente nem merece. É verdade. Vamos se matar aqui. Mas pelo menos vamos pegar um chicletinho gostoso. Vamos começar por babaloo. Tá, vamos pegar os babaloo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um trabalho em equipe. A gente vai precisar tirar o líquido do babaloo, meu. Por que? É até bom ter um líquido, eu acho. O que é líquido que você está sentando? Eu sei que você quer comer. Comer o que? Ai, João. Ó, sumiu um aqui. Eu não sei onde vai parar. É. Sumiu dois. Ainda bem que de uva tinha bastante. É. Vamos jogar tudo aqui primeiro. Sequinho. O grão, né? Meu, imagina fazer um vídeo desse só de babaloo. Qual babaloo que você mais gosta? Eu acho tudo de morango aqui, o vermelhinho. Sério? Eu acho que é esse, meu. É muito esse. Ó o de uva. O de uva eu gosto muito também. É uma delícia. Ok, está comendo. Uhum. Vamos, vida. Vamos abrindo. Bora! Isso é uma delícia. O de canela tem certeza? Hum, o João não gosta, né? Vida, eu não sei se vai dar. Nossa senhora, nós vamos ter botado no microondas pelo menos para ele dar uma amaldecida para a gente conseguir. Não. Olha aqui, ó. Já provou esse limão ice? Já. Delícia. Aqui, amor, ó. Vamos fazendo assim, ó. Nossa, bastante limão, né? Eu gosto. Olha aqui, amor. Vamos fazendo assim, ó. A gente vai juntando um no outro. Depois põe o babaloo. O babaloo vai dar meleca, né? Você já sabe. A gente usa de cola, ó. Hum, gostei. Hum, eu não. Que vai melecar tudo. Ah, mas tudo bem. Vamos comendo. Vamos ver o que vai dar. E esse aqui que é durão. Aí eu pensei a gente dar uma mastigada. Gente, eu estou fazendo uma mistura na minha boca. Esse mentos, sabe o que? Pô, tem umas coisas aqui que eu nunca comi. Esse mentos de tutti-frutti, por exemplo. Eu nunca comi. Imagina a mistura de tudo isso junto. Já é. Nossa, que delícia. Qual que é? Esse mentos. Nossa, esse cheiro dele. Hum, parece aquelas balinhas de criança. Tô jogando. Mentos. Nossa, mano, eu não sei. Gente, eu sinceramente acho que nós vamos ter que botar no micro isso pra amolecer. É, eu também tô achando. Mas eu não sei se no micro vai. Isso aqui é muito duro, ó. É muito duro. Eu quero provar esse mentos. Hum. Qual que é? Rosa? É delícia. Eu tô com ele na boca também. Acho que ele é muito bom. Eu acho. Esse aqui é um trident de hortelã. Vai ficar uma mistura de refrescância do hortelã. Eu acho que os refrescantes vão prevalecer. Tem muito refrescante. Tem mais refrescante. Esse aqui eu nunca tinha visto. Nunca nem vi. Frigelos. Eu acho que eu já. É bem... Forte. Nossa, olha esse aqui também. Nossa, mas esse é muito mais. Muito forte. Gente, não estamos colocando todos. Estamos colocando um de cada um. Algo do papel de trident. É comestível. Quem já ouviu essa? É verdade. Eu já comi várias vezes. Ah, eu comia porque eu era idiota. Amor! Falada de frutas agora? Tipo esse aqui, como é que a gente vai... Olha, ele é muito duro. Ele é muito duro. Come esse, amor. Eu acho que a gente vai ter que amolecer. Come ele. Pega metade ou metade. Hum, esse é uma delícia. Hum, é azedinho. Hum, é muito azedinho. Hum, é muito azedinho. Ai! Eu falei pra caralho pegar só porque é azedinho. Eu tinha sentido só o doce e agora veio o azedão. Ela, hum, esse é uma delícia. Ah, esse é bom. Esse aqui é muito minha infância, meu Deus. Big, big huevitos. Pesa tudo esse. Mano, eu até comi um. Sabe o que eu acho? Eu vou tentar pegar um negócio pra gente assim, ó. Mas sei lá, hum, esse é delícia. Vamos tentar. Eu vou pegar... Martelo. Acho que eu vou pegar o martelo de verdade. Amor, pega o martelo porque a gente nunca usou ele. É verdade, eu comprei o martelo pra montar meu guarda-roupa. Nunca fui usado. Eu não consegui. Ó, mas nós vamos quebrar o prato, Giovanni. Não, o prato não. Giovanni. Eu chamo o João de meu irmão. Eu acho que é a mesa de vidro. João, assim, ó. Pra macerar. Amor, vai quebrar a mesa, amor. Forçando pra baixo. Daqui. Não coisei, ó. Brincando. Gente, a gente vai quebrar o potinho. Ó, é aqui, amor, ó. Segura aí. Não, não vai quebrar. Tem que ser assim, ó. Tem que macerar. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai fazer esse... Não maceram, não maceram. Vamos botar no micro um pouquinho. Só pra ele dar uma amolecida. Gente, real. Olha isso. Que ideia é muito dura. Come só o pozinho. O pozinho que é delícia. Ai, banha a linguinha no pozinho. Vai, abre a boca. Só o pozinho. Vai ser um pozinho doce. Ai, dói aqui, ó. Tem um pó doce e um azedo. Ó, abre. Não. Foi você. Você que gosta de azedo. Ah, tem um que é azedo e um que é doce. E tipo, é indiferente, ó. Ai, dói. Pô, eu tenho muita ardência aqui do lado quando eu como coisa azeda. Vou tentar botar no micro um pouquinho, então. Tô parecendo uma criança. Eu comendo tudo de hoje, né? Amor, essa aí eu vou, tipo, passar, hein. Vinte segundos? Não. Muito? Vinte segundos não vai fazer nem foscas. Ah, você achar mais? Eu acho que a gente tem que ir olhando de pouquinho em pouco. Porque, meu, tem uns que são menores de boa, mas tem uns que tem casquinha por fora. Eu acho que a gente tinha que ter feito com classe. Ó, sinceramente, se não tivesse o corona, a gente tinha que mastigar. Nossa, que bom hoje. Mas é que com o coronavírus não dá. Ó, esse daqui amoleceu. Isso é real. Mas olha esse daqui. Amoleceu sim. Vamos tacar ou deixar rolar solto aí. Vai, vamos lá. Ó, vai, vai. Cada um amassa um pouco. É isso. É amor, bota aí. Bota mais? Deixa o polterador. Mas aí vai ficar o chão com chiclete quente. Deixa um minuto. Ele é só na geladeira. Vai ser literalmente um chiclete gigantesco. Depois a gente vai derrotar na geladeira, porque daí tá quente. Chiclete, ó. Imagina ter um chiclete exclusivo. Depois que eu pegar essa receita e vender pras marcas, chiclete pra milionários, você não vai falar nada. Passou um pouquinho do nível aqui, eu achei. Ou! É, teve uns que derreteu e outros que não. Sabe? Eu acho que passou um pouco do nível aqui embaixo. Caraca, mano. Olha o cheiro. Chiclete. Nossa, arde o olho. É por conta do... Eu sei por quê. Nossa. Você viu? Sabe o que que é? Arde muito o olho. Parece cebola. Porque queimou o negócio. Negócio? Você não lembra que a Fini ficou assim também? Não. Não? Ficou tipo aquele cheiro muito forte. É um cheiro da substância ácida. Não, vida. É o cheiro do chiclete forte que tem aí. Não, vida. Não é por isso, não. Mas é isso. Assim, a gente vai conseguir fazer um bolão. O legal é o martelo em cima da mesa. Ninguém entende nada. Tá. Nossa, o cheiro tá muito forte, gente. Sério. Tá ardendo o meu olho. Mas eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Vai ficar um chiclete lindão ainda. Quem vai comer? Comer não, né? Quem vai mascar. Vai ter que ficar na geladeira ou no freezer por um tempo. Uh! Olha! E tá lindo. Deixa eu dar uma macerada. Eu quero saber que gosto que a gente vai sentir. Gente, o cheiro tá muito forte e arde o olho. Eu acho que esses muito... Muito refrescantes... Tá ardendo o olho. Parece aquela bebida refrescante que a gente fez. Chiclete é cheio de coisa. Cheio de substância, né? Tem essas substâncias. Nossa! Tem que pegar um pedaço agora? Acho que dá, né? Será que dá? Só pra gente. Eu queria pegar na mão. Eu queria fazer assim, ó. Meu, não vai dar. Não? Ó. Eu queria te fazer uma bola, sabe? Vai, eu vou aí. Não vai. Tá muito quente? Então não. E aí? Sei lá. Sei lá. Bastante menta mesmo. Hortelã. Ai. Hum. Agora foi chiclete normal, viu? Uhum. Mas eu não sei identificar o sabor. Não dá. Hum. Não tem nada a ver com o cheiro. Mas eu sinto... Eu tô sentindo mais doce. Eu sentindo mais doce do que o cheiro que é refrescante. Porque o babalô azul ele é meio menta. Hum. Ficou bom. Tá bom. E tá parecendo que não vai sair o gosto nunca. Uhum. Tá tipo com muito gosto. Eu gostei. Eu acho que é muito de parte também. Vai ter parte que vai ter mais... Não sei o que. Fazer um bolão. É. Não sei o gosto não. Mas ele tá ruim. Eu vou fazer um bolão. Vou fazer um bolão. Vai. Pega bastante. É engraçado porque ele tá numa textura aqui que parece que vai grudar no dente. Ele não gruda. Mas ele não vira um chiclete primeiro na boca. É uma coisa estranha. Ó. Parece um pedaço de bolo cru. Aí depois vai virando um chiclete. Ó. Caraca. Você inala muito açúcar. Hum. Hum. Vou dar uma guspida. Hum hum. Vamos lá. Galera. Eu guspi porque ele começou a ficar mole 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 mole. Meio que derreter. Sabe quando você fica muito? Não ficou legal. Mas o João conseguiu fazer uma bola decente. E vai tentar fazer uma bolinha de chicletes. Mano. É difícil porque ele derrete as vezes uma. Exato. Na minha boca ficou tipo... Não. Porque assim. Cada chiclete tem uma textura. Tem um que é mais duro. Tem um que é mais mole. Você tá com o duro aqui. Não lembro. Olha como ele tá... Tem um pedacinho de vários. Uhum. Exato. Mas enfim galera. O que importa é que ficou bom. Eu gostei muito. Eu gostei do sabor. Porque fica um doce. E aí do nada tu sente um refrescante. Eu não sei o nada do gosto do meu ainda. Ah então. Ele fica com o gosto. Minha boca tá com vários sabores diferentes. Então deu super certo. Só não dá pra fazer bolinha. Essa é a questão. Não dá mesmo. Claro que as casquinhas quebram a bolinha. Exatamente. Ficou com várias casquinhas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final. Comenta a hashtag chiclete. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou meus amores. Amo muito vocês. Tchau. Fala no cabelo da Carol. Aham vai. Tchau.